Música Alô amigos da internet, estamos chegando aqui no JPTV com o nosso comentário, com as informações do esporte que ocorreu aí durante a semana, pois tivemos muito esporte no final de semana em Montenegro, iniciamos aí com o sábado, com os jogos no Clube Grêmio Gaúcho, quando ficou definido as sinais da Série A e Série B, aliás, já estão marcados os jogos para sábado, 17 horas da final da Série B, a Al-Qaeda contra o Manchester, as duas equipes inclusive já estão classificadas, já garantiram a sua participação na Série A no primeiro semestre do ano de 2012. Enquanto que a final da Série A vão se enfrentar expulsos do bar a outro locadora Anderson Real, construtora, e a equipe do Esporte Clube Mônaco. O expulso do bar eliminou a equipe do loja Sensação Superação, enquanto que o Mônaco eliminou a equipe do Unidos pela gelada Mercado Menor Preço. E um destaque, né, as duas equipes que vão para a final eliminaram seus adversários apenas nas penalidades máximas, 18 horas, sábado, no Grêmio Gaúcho. Futebol de 7, campeonato regional de futebol de 7, tivemos aí jogos nesse final de semana, aspirantes Juventude de Capela Santana 2, Serrano 1, São José 1, Gênefer também 1, veterano Juventude 3, Serrano 2, São José 2, Gênefer 2. No feminino, Juventude e Serrano empataram em 1 a 1 e a equipe do São José foi goleado lá em Sobrado por 8 a 0 pela equipe da Gênefer. E na Força Livre, Juventude 2, Serrano 4, São José 1 e a equipe da Gênefer também 1. Já pelas quartas de final do campeonato interno de futebol de 7 do Clube Cantegril, no bairro São Paulo, em Montenegro, tivemos aí a definição das quatro equipes finalistas, ou melhor, as quatro equipes semifinalistas que vão jogar agora no próximo dia 13 de dezembro. Às 15h, no Campo A, jogam TNT, DMF, Loja Sensação e Brenner pelo Master, mas antes, às 14h, jogam Barques e Turma das Quintas Transantana também no Master. E às 16h e às 17h, os dois jogos que valem vaga para a final da categoria Força Livre da Série A. 16h, 21 de julho, contra a Fase Boa, Nonnemacher, Centro Trauma, DMF. 17h, nova geração TNT, Brisa Minosa, enfrentando a equipe do Picanha na chapa. Depois teremos mais jogos no Campo B, valendo vaga para as finais da Série B, isto no Cantegril, neste final de semana. Campeonato Municipal de Montenegro, mas antes de falar do Campeonato Municipal de Montenegro, Copa 70 anos Sapucaense, com a participação da equipe Fera Rio Grandense da Série de Montenegro, ocorreu neste último sábado a final entre a equipe Montenegro do Fera Rio Grandense e a equipe do Internacional de Porto Alegre. Lucas Fritz abriu o placar aos 20 minutos do segundo tempo para a equipe Montenegro do Fera Rio Grandense. O time do Internacional empatou numa reclamação da diretoria e jogadores do Fera Rio Grandense numa cobrança de pênalti por parte do Internacional e na prorrogação o Internacional de Porto Alegre, mais forte, muito mais preparado, acabou marcando o seu gol na prorrogação e conquistando o título da Copa 70 anos. Sapucaense, em homenagem ao Sapucaense, equipe da Série B do Campeonato Gaúcho de Sapucaia do Sul, vice-campeão à equipe do Fera Rio Grandense. Campeonato Municipal de Montenegro, nós tivemos decisões sub-15 no domingo pela manhã, quando a equipe do Olaria venceu por 4 a 1 a equipe Luiz Carlos Vinc, ganhando o título. Sub-12, a equipe Luiz Carlos Vinc venceu o Fera por 3 a 1, também conquistando o título. E a grande confusão que vai dar aí pela frente foi o jogo entre as equipes do Esporte Clube Renner e Grêmio Esportivo Municipal, categoria Veteranos, depois do empate do Municipal, não aceito pela diretoria, não aceito por jogadores, agressões, não agressões, de um lado diz que foram agredidos, de outro lado diz que não agrediu ninguém, boletim na Delegacia de Polícia de Montenegro, troféu está com o Municipal, o Renner vai entrar na Justiça alegando que não poderiam ter dado o troféu antes dos 30 minutos para ter a segurança para a cobrança dos pênaltis. A princípio, o troféu está com o Municipal, campeão do veterano. Nos aspirantes, a equipe do Renner venceu por 1 a 0, voltou a vencer, já tinha vencido o primeiro jogo, 1 a 0, com isso conquistou o título. E na carreira de titulares, a equipe do Olaria, o interior levou o título desta vez. A equipe do Grêmio Esportivo Municipal perdeu na estreia para o Olaria, empatou na primeira final e perdeu de 1 a 0 no domingo, gol de Alessandro. Com isso, a equipe do Olaria conquistou o tetracampeonato montenegrino de futebol de 11 na categoria de titulares. Uma grande festa na Sociedade Beneficiente Cultural Esportiva Santos Reis no domingo à tarde. Do técnico Lourimar, faceiro, com muitas atrações e a equipe conquista esse título. Para fechar o meu comentário, para fechar o esporte, Grêmio Inter, tudo decidindo nesse domingo no estádio Beira-Rio. Aliás, para o Inter, não só vencer o Grenal basta. Tem que depender, talvez, de uma vitória do Flamengo contra o Vasco e de uma vitória do Atlético Paranaense contra o Curitiba. Aonde nós chegamos. Estou indo embora. Diga-me tchau. Fui-me. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma